Coisa de novela Tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Toca, nego, ré Toca, nego, ré Pãozinha, pãozinha, pãozinha O batidão pesado da Bahia Tá nesse clima gostoso que a galera balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança E deixa um abraço a essa galera linda do Espírito Santo E deixa um abraço a essa galera linda do Espírito Santo Coisa de novela O batidão pesado da Bahia Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não notei Mas eu não notei Que nós dois Não tem mais jeito Os seus defeitos Baby, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não notei Que nós dois Não tem mais jeito Os seus defeitos Baby, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil Ela é assim como é gostoso que a galera balança Zezito Divulgações, esse é o cara, esse é o moral Bora! Zezito Divulgações, o moral de vitória da conquista Bahia Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é barato Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eita padrão, sempre um sucesso 7, 3, 9, 9, 9, 9, 6, 8, 8, 5, esse é o zap do sucesso Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido A galera, quem sabe, vem cantar comigo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz ó, ó Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja no povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, quero me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje eu vou beber, sem moderação As meninas muito loucas em cima do meu parente Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Ei, pode balançar que é sucesso, essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil E dia 4 de agosto confirmado, banda coisa de novela na melhor cavalgada da Bahia Nova tribuna e região, todo mundo convidado, todo mundo colado, vem com nós Alô, Júlio, meu patrão, eita sucesso, cavalgada linda, vem com nós Olha na casa da menina putaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho, passo ele na cara, na cara da neném Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara, na cara da neném Aí eu fico doido e começo a tomar mé, tá ei meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com 4 mulher por cima, eita chamego boé, é o chamego das meninas Aí eu fico doido e começo a tomar mé, tá ei meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com 4 mulher por cima, eita chamego boé, é o chamego das meninas Olha na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho, passo ele na cara, na cara da neném Olha na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho, passo ele na cara, na cara da neném O bate tão pesado da barriga Só pra esse saco aí, vai, 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 vai Bota esse pão pra dançar meu filho Lido, chame no zap, 7, 3, 9, 9, 9, 9, 6, 6, 8, 8, 5 Olha na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho, passo ele na cara, na cara da neném Na casa das meninas putaria na sala, na sala Eu pego o danadinho, passo ele na cara, na cara da neném Aí eu fico doido e começo a tomar meta Meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com quatro mulher por cima E tá chamego bom, é o chamego das meninas Aí eu fico doido e começo a tomar meta Eu e meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com o outro mulher por cima E tá chamego bom, é o chamego das meninas Olha na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho, passo ele na cara, na cara da neném E elas gostam Toca na galé, toca na galé Pode chuveiro, a gente tá aqui pra se molhar mesmo Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás É noite inteira pra nos barriar Não tem culo, é aqui que vai nos segurar Olha Gatinha, é bom demais Nós somos cachorrão de Goiás Legal, novinha, bom também Que cachorrão não aperto ou a ninguém Ela cair no nosso quintal Gatinha ela não vai passar mal Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás A noite inteira vamos farriar, só tem goleira que vai nos segurar Olha gatinha, é bom demais, nós é o cachorrão de Goiás Pega a novinha, bom também, cachorrão não perdoa ninguém Se ela cair no nosso quintal, novinha ela não vai passar mal Nós vai lamber, nós vai morder, cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, nós vai morder, cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Coisa de novela, o batidão pesado da Bahia Toca nego véi, toca, toca nego véi Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, ninguém defesa, coração perdeu a luta sim A desbebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho Me fecha a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o teu Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Fico guerreira, mas foi de primeira, ninguém defesa, coração perdeu a luta sim A desbebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho Me fecha a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o teu Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Coisa de novela, eu me entreguei e decretei quem ou O bate tão pesado, raparinha, eu me entreguei e decretei quem ou